Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela é uma menina que vem e que passa Um doce balanço, tá muito mal Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela é uma menina que vem e que passa Um doce balanço, tá muito mal Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela é uma menina que vem e que passa Um doce balanço, tá muito mal Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela é uma menina que vem e que passa Um doce balanço, tá muito mal Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela é uma menina que vem e que passa Um doce balanço, tá muito mal Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, por que tudo é tão triste? Obrigado.